Maranaguá já conta com o Núcleo Municipal Intersetorial de Prevenção de Violências, Promoção da Saúde e da Cultura da Paz. A criação do núcleo tem como foco principal não só a prevenção e notificação dos casos de violência, mas também uma atuação coordenada entre os órgãos envolvidos no atendimento de grupos vulneráveis, como as crianças, mulheres e idosos. O Decreto de Número 1719, que foi assinado este mês pelo Prefeito Edson Kester, formaliza a resolução prevista pela Secretaria de Estado de Saúde, CESA. É um local que a gente diz, é uma centralização, onde a gente está divulgando, para que qualquer situação com a criança, com a mulher, com o idoso, até mesmo com o homem, com todas as violências, mas a gente sabe que é mais na mulher mesmo, proporcionalmente. Realizar um levantamento sobre os bairros que apresentam números elevados de violência é uma das prioridades. Através deste mapeamento, vão poder ser definidas as estratégias de ações pontuais que permitam o fortalecimento da relação de confiança entre as vítimas e os canais de denúncia. A terapeuta ocupacional e coordenadora do grupo salienta a importância de todos os colaboradores envolvidos e diz quais os principais desafios que devem ser enfrentados para reduzir os indicadores de violência. É para que essas vítimas de violência, elas não sejam só mais um número, para que nós possamos estar envolvidos com todos dentro dessa secretaria, desses órgãos, para que possamos atender essa vítima, né? Para que ela não vá lá, não faça a sua denúncia e seja mais um número, mas que possamos trabalhar a sensibilização também da população paranguara em relação à violência doméstica, a violência com a criança, a violência com o idoso, a violência sexual. A sede do Núcleo Municipal de Prevenção de Violências, Promoção da Cultura e da Paz está localizada na Secretaria de Saúde, localizada na Avenida Gabriel de Lara, onde também poderão ser feitas as denúncias de violência. Obrigado. Obrigado.